E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermonti, aqui é o curso de guitarronline.net Eu tenho uma dica muito bacana que eu vou dar pra vocês, que é o seguinte Como descobrir a tríade? Vamos pegar só a tríade maior Como descobrir a tríade maior usando um desenho de acorde só? É o seguinte, a gente tem, por exemplo, o dó maior A gente pega esse dó maior e faz esse acorde assim, ó Todo mundo aprende, ele bonitinho Aqui, ó, dedo 1 aqui, dedo 2 aqui, dedo 3 aqui Beleza, quando eu fizer o exercício de descobrir as notas ao longo do braço Aí eu posso partir pra esse outro lado Se eu não conheço o braço, aí fica difícil, né? Aí eu não tenho como te ajudar também Então faça a tua parte e conhece o braço, conheça as notas ao longo do braço Portanto, a gente vai pegar as três primeiras Porque além desses dedos aqui, a gente tem corda solta aqui e corda solta aqui Tá legal? Então esse é o dó maior aqui, ó Opa, aqui, ó Esse desenhinho aqui que todo mundo aprende nos primeiros passos musicais aí Aí depois a gente vai pegar exatamente essas três notinhas aqui Percebam? O seguinte, eu tenho a terceira casa, a segunda casa Eu vou pular a primeira e vou pegar a corda solta aqui Zero aqui de corda solta, tá legal? Tá embaçando meu óculos Tá? Então aí é o seguinte Aí eu vou identificar exatamente essas três notas aqui Aí eu pego, faço um outro braço aqui, ó Olha que fácil que vai ser descobrir triade Essas três notas aqui, né Dessas três cordas, essa corda, essa corda e essa... E... Isso, e essa corda aqui A gente vai pegar Esse dedo 3 aqui, eu vou ter a nota dó Lembrando que o C é dó Bem aqui embaixo, no segundo dedo É a nota mi, que é a letra E Ou letra E, pro pessoal daqui do sul e sudeste E depois eu tenho a corda solta aqui Que é a nota sol Que é a corda zero aqui, ó Corda solta, sol Portanto, a tríade de dó maior é dó, mi e sol E sempre essa sequência aqui A gente vai ter a famosa sequência que a gente aprende em tríade Que é a tônica A terça maior E a quinta justa Aí é que vem uma sacadinha interessante Por quê? Perceba, eu tô fazendo dó Mas é como se eu tivesse um dedo aqui fora, ó Tá vendo? Aqui, ó Terceira corda, ó Conta de baixo pra cima Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta Vou pegar aqui Como se eu tivesse um dedo aqui fora Tocando a nota sol Eu vou pegar o... Pode ser o dedo... Três aqui, tá? E faço o mi e aqui eu faço o dó Aqui eu descobri a tônica, a terça e a quinta Agora eu vou um tom pra frente Olha só Um tom pra frente é quando eu pulo de uma casa Pulo uma casa e vou pra outra Então eu pulo duas casas, ó Aí eu vou fazer, ó O que eu tava fazendo aqui, ó Eu vou jogar Lembra que aqui o dedo tá aqui fora Então eu vou pular uma casa Duas casas Aí, ó Isso aqui Vai ser a tríade de quem? Depois do dó vem o ré Portanto Sem erro nenhum Aqui é a tríade de ré maior Porque é o mesmo desenho, ó Simples assim Aí eu vou Pulo pra tríade de mi, ó Ré, mi Tá aqui a tríade de mi maior Tríade de fá Tríade de sol Tríade de lá Tríade de si E volto pra tríade de dó Aí, qual vai ser o teu trabalho? Vai ser de identificar Todas essas notas aqui Do ré, ré, fá sustenido, lá Do mi, mi, sol sustenido, si Do fá, fá, lá, dó Do sol, sol, si, ré Do lá, lá, dó sustenido, mi Do si, si, ré sustenido e fá sustenido E volta pro dó, mi, sol E assim eu descobri facilmente Com o desenho que a gente aprende aí Logo nos primeiros passos musicais A tríade maior Beleza? Espero que tenham gostado Dessa aula É muito simples Basta fazer esse exercício daqui Se quiser ajuda pra isso daí Eu te convido a se matricular No curso de guitarra online ponto net O link tá na descrição As matrículas sempre estarão abertas Tá legal? As inscrições são ilimitadas E é isso aí Vai ter o meu suporte Vai ter meu apoio Vai ter o grupo VIP dos alunos No WhatsApp Mas quem não puder participar aqui Do curso de guitarra online ponto net Tá convidado a entrar no grupo aberto Do canal Que o convite também tá na descrição E também tem o meu Instagram Tem o Facebook Tem Twitter Tem e-mail Tá tudo aqui na descrição Beleza? Espero que tenham gostado Bons estudos E até o próximo vídeo